Olá pessoal, a gente vai começar essa videoaula, o conteúdo dessa videoaula é trabalhar com os operadores aritméticos, tá ok? Operadores de adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Para começar aqui o nosso programa, a gente vai adicionar questões de documentação, né? Primeiro é o autor desse documento, que no caso aqui sou eu, o Nelson Gomes da Costa. É a data que é dia 30 de 12 de 2013, analisando o ano aí, quase 19. A função é demonstrar o uso dos operadores aritméticos, ok? E teremos programming, nome do nosso programa, que eu vou chamar de aritmética, usos CET e agora nossas variáveis, que no caso vamos ter uma adição do tipo inteira, e uma adição do tipo, é, adição inteira e adição do tipo real, ok? Esses dois tipos aí para a gente começar o nosso programa aí, começar o nosso estudo sobre os operadores. É, click screen aqui, né? Para funcionar nos outros programas de edição que trabalham com Pascal. Aqui dentro a gente vai associar a adição inteira, é, com uma soma que dê um número inteiro. Uma soma para dar um número inteiro, ela precisa ser realizada, todos os seus números que fazem essa soma, que fazem essa adição, precisam ser do tipo inteiro para poder colocar dentro de uma variável inteira. Certo? Lembrando disso, então a gente vai colocar 10, mais 5, mais 2, mais 3. Será que isso vai funcionar? Vamos fazer o nosso teste aqui, verificar. Pascalzinho aqui, funcionou, compilou, direitinho, mas não apresentou o resultado, né? Vamos aqui apresentar o resultado, white lm, adição inteira. Vou dar uma informação aqui, né? Vou acrescentar aqui na string, adição inteira. Dois pontos, dois espaços aqui, vírgula, e o número da nossa variável, que a gente quer apresentar o conteúdo. Aqui, adição inteira, deu 20. Vamos ver se isso está correto. 10 mais 5, dá 15, 15 mais 2, 17, mais 3, 20. O operador de adição no Pascal é o mais, como a gente conhece mesmo no teclado, tá? E vocês podem acrescentar quantos números vocês quiserem aqui nessa ordem aqui. Lembrando que para se colocar dentro de uma variável do tipo inteira, você deve ter todos os operadores inteiros. Agora vamos partir para a adição real. A adição real, a gente vê como é que funciona. Na adição real, você pode colocar tanto números inteiros como números reais para fazer essa adição, tá? Por exemplo, 10.1 mais 5, mais 7.8, tá certo? Percebam que o 5 é um número inteiro, mas como é do tipo real, ele vai ocorrer sem nenhum problema. Eu vou até aqui separar, colocar um comentário inteiro. Espera aí, só adição inteira. O nosso código fica bem visual para outra pessoa, em estudos futuros, para a gente estudar. Adição real. Ok? Depois dessa adição real, lembrando que pode ser números inteiros e reais, vai funcionar perfeitamente, a gente vai apresentar o valor dessa adição real, tá? Do tipo real. Percebam aqui, ó, 22.9000. Eu não formatei na hora da escrita lá no WRITELIN. Ok? Então a gente vai aqui solucionar isso, que eu quero apenas duas casas inteiras e duas casas depois do ponto, né? 10.1 mais 5 dá 15.1. 15.1 mais 7.8 dá 22.9, tá? 22.9 aqui. E vamos agora para a questão de subtração. Subtração inteira segue as mesmas regras da adição inteira. Subtração real também segue as mesmas regras da adição real. Que é essas regrasinhas aqui, porque você pode somar números inteiros e armazenar dentro de uma variável real. Então a gente vai aqui para a subtração. Como é feita a subtração? Tá ok? Subtração inteira e subtração real. Subtração inteira vai receber um valor de 10 menos 8 menos 2. Que o resultado aí seria zero. Ok? E a gente vai apresentar aqui o valor dessa subtração. Eu vou só organizar uma coisinha aqui que eu esqueci, né? que é a adição real aqui para a gente poder visualizar lá na resolução do programa. E aqui é subtração inteira. Ok? Subtração inteira. Pronto. Aqui subtração real será subtração real vai receber 10 menos 8.2 menos 1. Certo? Dois números inteiros e apenas um número real. E vamos apresentar o resultado dele. Essa subtração real. Subtração real. Subtração real. Pronto. Olhando aqui como é que ficou o nosso programa, todo dividido. Subtração real. Apresentou aqui. A adição inteira deu 20. A adição real 22.9. A subtração inteira 0.0. E a subtração real 0.8 e vários outros zeros. Que não é o que a gente está desejando. É só formatar lá a saída desse dado. Que é 2.2. Pronto. A subtração é isso. Se você desejar. Agora vamos trabalhar com a multiplicação. Multiplicação inteira. Também segue as mesmas regras da adição inteira. e da subtração inteira também. E multiplicação real. Multiplicação real do tipo inteira. Multiplicação, adição. Eu estou criando aqui as minhas variáveis. Que é as minhas caixinhas lá na memória do computador. E depois eu vou trabalhar aqui. Para guardar dados in-net. Que agora a gente vai fazer. Que é a multiplicação. Multiplicação inteira. E depois a gente vai trabalhar com a multiplicação real. Então aqui a gente tem a multiplicação inteira. Ela vai receber. Vou trabalhar apenas com dois operadores agora. Que é 10 vezes 2. Que aqui na linguagem de programação pascal. O operador de multiplicação é o asterisco. O asterisco simboliza o operador de multiplicação. E aqui a gente apresenta o resultado. Que será a multiplicação inteira. Que será 10 vezes 2. Que dá 20. E teremos aqui a multiplicação real. que será 4.5 vezes 4. E vamos escrever esse resultado. Que é a nossa multiplicação real. Eu coloquei 20 aqui. Não é 20. É a multiplicação inteira. E temos aqui a nossa multiplicação real. Ok. Isso aí. Vamos rodar agora o programa. Ver se tudo funcionou. Não funcionou. Deve ter errado alguma coisa. Mas o erro senão romântico na linha 39. O identificador multiplicação inteira não foi declarado. Multiplicação inteira. Multipli... Não. Multiplicação aqui. Ficou com um K. E aqui também. Ficou com um K. Multiplicação. Multiplicação. Pronto. Multiplicação. Aqui também. Só um OK. Só um erro aqui. Aqui. Multiplicação real. 4.5 vezes 4. Atribuição com tipos de dados. Incomposidades para variável. Multiplicação real. É, porque eu não tinha colocado de tipo real. Lá em cima. Pergunte aí. Pronto. Tá faltou dar uma formatada aqui no final, né? Pra apresentar o resultado. É o que eu vou fazer agora. Vamos aqui voltar no nosso programa. E vamos rejeitar isso aqui. Colocar 2 e 2 aqui. Se você trabalhar com números maiores. Quer dizer, com mais casas antes e depois da vírgula. Você faz aqui, ó. Aqui é antes da vírgula e aqui é depois da vírgula. No caso aí, na linguagem, é o ponto, né? Simbolizando a nossa vírgula sem a matemática. Multiplicação real. Pronto. Terminamos a multiplicação. E agora vamos trabalhar com... Com a divisão. Pessoal, lembrando. Isso daqui pode ser substituído pelo nome de uma variável, tá? Que vai ser trocado pelo valor que a variável está armazenando. Por exemplo, se eu quisesse aqui, dando uma ressalva. Se eu quisesse, por exemplo, a soma entre duas variáveis. É só colocar a variável 1 mais variável 2, que funcionaria perfeitamente. Lembrando que se soma fosse inteiro, as duas variáveis teriam ser do tipo inteiro, tá? Mas se soma fosse do tipo real, eu poderia armazenar um tipo inteiro e um tipo real. Ou 2 reais. Quer dizer, duas variáveis reais. Pronto. Só vocês fazerem a troca aí, que vai funcionar perfeitamente. Multiplicação. Agora a gente vai para a divisão. Divisão real. Não. Divisão inteira. E a divisão. Divisão real. Tá? Operador de multiplicação. Asterisco, tá? Lembrando aí. Isso é pra vocês não esquecerem. Divisão. Eu não estou declarando ainda aqui, né? Mas eu vou declarar no final do código aqui. Que eu vou voltar pra cá e fazer aqui. Vou fazendo aqui. Transferindo pra lá. Divisão. Integ. Tipo Integ. E divisão. Real. Tipo Integ. Ok? Então aqui nós temos a divisão inteira. Divisão inteira. A gente vai fazer dois testes aqui. Antes de a gente partir pra divisão real. Tá? Primeiro teste. Dividir um número inteiro por outro inteiro. Mas só que não dando um resultado exato. Por exemplo, 10 dividido por 3. Quanto será o resultado disso daqui? O resultado será um erro de semântico. Porque eu não posso fazer divisão do tipo inteira. Olha que interessante. Pascal não me deixa fazer divisões do tipo inteiro. Por exemplo, se fosse dois aqui, vamos ver o que que aconteceria. Daria erro. Então a divisão na linguagem de Pascal só ocorre a divisão real. Tá bom? Sempre que vocês forem guardar algum dado de alguma divisão, será do tipo real. E nunca do tipo inteiro. Tá? Então isso daqui é anulado e é retirado. Mas eu posso dividir dois números inteiros e colocar numa variável real? Pode sim, perfeitamente. Então aqui nós só teremos a divisão real. Ok? Que é 10 por 2. Por exemplo, 10 por 2 não. 10 por 3 pra dar um número quebrado. Que a gente fala, né? Vai ter casas decimais. E a gente logo abaixo vai escrever o resultado dessa divisão. Divisão real. Divisão real. E formatar aqui 2 por 2 pra dar o nosso resultado. Ocorreu. É incompatível de real. Eu devo ter incompatível de um jogo aqui. Bem aqui, ó. Mesmo meio daquela lá. 3.33. Sabemos que na matemática o resultado seria... Seria... Seria 3,3 infinitamente, né? Mas como eu estou formatando, ele só apresenta o 3. E como é um computador, ele não vai apresentar dados analógicos, tá? E sim dados digitais, que tem uma certa margem de... Quer dizer, de armazenamento. Eu aconselho vocês a pesquisarem sobre divisão... Divisão não, é armazenamento analógico e digital, tá? Pesquisem isso no Google, qual é a diferença de analógico para digital. Aí vocês vão entender o que ocorre no computador quando a gente faz essa divisão. Porque não apresenta a dízima periódica, tá? E é isso aí, tá aqui, a dízima real. Só mais uma coisinha que está faltando aqui. O Pascal e qualquer outro negócio de programação que eu conheço, ele não utiliza chaves e nem cochetes, que é esse símbolo aqui. Ele não utiliza chaves e nem cochetes, tá? Para fazer operações aditmais. E aí, como é que eu faria, por exemplo, essa conta aqui? Como é que eu faria 10 mais 3 vezes, que na escola a gente aprende que é um x aqui, né? 3 vezes 4 mais, abre cochetes, 10 vezes, é, 10 mais, quer dizer, abre chaves, né? Abre chaves aqui. Vou colocar só o cochetes, só para exemplificar. 10 mais, abre parênteses, 10 mais 10 aqui, quer dizer, 10 mais 1 e fecha o cochetes. Como é que eu faria uma operação dessa, numa linguagem de programação? Eu faria da seguinte forma. 10, que eu vou até colocar uma expressão do tipo inteira, né? Porque eu só estou trabalhando ali, expressão. Eu vou colocar ela do tipo inteira, mas ela pode também ser do tipo real, tá? Eu vou vocês fazerem o teste aí. Que é uma expressão, que é essa que a gente aprende na matemática. Como é que eu faria isso? Para mim fazer um estilo de operação, eu coloco a expressão, vai receber 10 mais 3 vezes 4 mais, abre parênteses, 10 mais, abre parênteses, 10 mais 1, fecha parênteses, fecha parênteses aqui. Esse parênteses, ele serve tanto como chaves, como cochetes, tá? Essa separação. Mas sempre você deve fazer com parênteses, porque ele sempre começa a resolver dos parênteses mais internos aqui. E se fosse, por exemplo, uma expressão do tipo... Eu vou até escrever aqui, o valor dessa expressão. Expressão, então... Eu vou trocar aqui, eu vou colocar do tipo real, porque eu vou trabalhar com a outra expressão que vai precisar de um valor real. A expressão aqui, eu vou colocar 3, 3 casucos por 2 aqui. E se eu quiser trabalhar, por exemplo, eu quero dividir 10 mais 3, dividido... Quer dizer, esses daqui, 10 mais 3, dividido por 2 ou por qualquer outra expressão logo abaixo, 3, por exemplo. Eu coloco dessa forma aqui. 10 mais 3 entre parênteses, depois ele faz a divisão. Primeiro ele executa os parênteses, depois faz a divisão. É aquela questão de precedência. Precedência, nós temos o sinal de multiplicação e de divisão, tem precedência maior do que os sinais de soma e subtração. A gente altera isso com os parênteses aqui na linguagem do programa utilizando o plasca. Você é uma expressão mais complexa, você vai trabalhar com os parênteses e vai tentar dar um jeito com os parênteses de fazer aquela coisa. Outra coisa que dá para fazer é o seguinte. Eu quero, por exemplo, o resultado de uma expressão mais o resultado de outra expressão. Como é que eu faço? Faço o seguinte, faço a separação aqui das duas expressões pelos parênteses para eles se tornarem. É como se as expressões fossem dois variáveis, tá? Outra coisa que eu vou acrescentar aqui para terminar é que eu posso fazer essa conta no white.ln. Por exemplo, eu posso colocar 20 mais 2 e ele vai apresentar esse 20 mais 2. Eu vou nem colocar no link de comentários porque eu vou mostrar esse resultado. Eu posso fazer qualquer operação dessa dentro do white.ln sem precisar armazenar dentro de uma variável para depois apresentar. Ok? Olha aqui, expressão 43.00 e tem um 22 aqui que eu tinha colocado dentro do nosso white.ln. Exercício para vocês, eu aconselho a fazer o seguinte exercício aqui. Como a gente já apresentou o white.ln, eu quero que vocês pratiquem aí. Fazer um programa que some dois números, quer dizer, faça a soma de dois números formados pelo usuário, que é quem está usando o programa. Faça a soma de dois números formados pelo usuário, que é quem está usando o programa. Esse daqui é o seu exercício para vocês aí, para vocês praticarem. Até a próxima, pessoal. Tchau.